E o Alem Biporã vai começar a vacinar os adolescentes de 14 anos do público geral a partir de amanhã. O agendamento para a faixa etária está liberado desde quarta-feira no site da Prefeitura. No dia e horário da vacinação, os adolescentes devem ser acompanhados dos pais ou responsáveis. Se isso não for possível, o termo de consentimento para vacinação de menores de 18 anos, original e deverá ser entregue junto com o documento oficial de identificação. Permanece dispensável, aliás, disponível também o agendamento para as faixas etárias superiores. Ainda não se vacinaram ou estão com a imunização atrasada. Então tá aí pessoal, a partir da manhã em Biporã também já começa a vacinação desses adolescentes sem comorbidades.